Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Ratinho, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 17ª sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 28 minutos. Líder, aprovada a ata. Passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Ratinho, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, hoje é o dia internacional do idoso e também o dia nacional do idoso. E eu, como idoso que sou, do alto dos meus 78 anos, queria cumprimentar e parabenizar todos os idosos, quer estejam ativos, quer estejam inativos, pelas suas lutas pretéritas, pela sua resistência e por enfrentar de forma briosa os anos que passam e continuarem a se dedicar ao seu trabalho e ou às suas famílias e ou ajudar a terceiros e à construção da sociedade. Feito isso, senhor presidente, quero discorrer sobre temas absolutamente relevantes nesse 1º de outubro de 2024. Eu queria rememorar um ditado popular que já foi, inclusive, tema da nossa música popular brasileira. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E por que estou abrindo com esta frase, esse de caráter popular? Porque se já não bastasse o golpe contra os servidores públicos estaduais e nativos e pensionistas, originado pelo decreto do governador 49.292, de 2024, que tenta subtrair 4,9 bilhões de reais do Fundo Único do Rio Previdência, dinheiro dos royalties e participações especiais, e agora temos um mais novo absurdo, a contratação pelo Rio Previdência do Banco Master, onde o Rio Previdência investe 500 milhões de reais de letras financeiras, no meu entendimento, um investimento de altíssimo risco, colocando mais uma dúvida sobre o que poderá vir a ocorrer com o futuro do Fundo Único do Rio Previdência. Dito isso, senhor presidente, eu queria detalhar um pouco essa notícia que foi dada no domingo no jornal O Globo, que o Rio Previdência teria contratado, junto ao Banco Master, letras financeiras no valor de 494 milhões de reais. Fui verificar e esta notícia era verdadeira. Considero essa contratação inaceitável, pois coloca em risco as finanças futuras do Rio Previdência. Já vimos esse tipo de situação no passado e os resultados foram desastrosos, objetos, inclusive, de duas CPIs. Como é possível contratar 494 milhões de reais em letras financeiras de um banco de médio porte, cujo lucro em 2023, segundo o balanço, foi exatamente o valor da contratação. O banco, objeto dessa contratação, obteve um patrimônio líquido em 2023 na ordem de 2,3 bilhões de reais. E o Rio Previdência está contratando uma operação de aproximadamente 500 milhões de reais que representa 20% do patrimônio líquido. Ora, uma operação como essa precisa ser investigada a fundo pelos órgãos de controle de contas, porque, no meu entendimento, é inaceitável. Vou dar aqui uma explicação. Se qualquer um de nós for ao banco e dizer assim, eu quero fazer um investimento, a pessoa que está ali atendendo do banco vai perguntar qual é o seu perfil. O senhor quer arriscar, o senhor é conservador, qual é o seu perfil? Se for conservador, vai ser sugerida uma aplicação que tenha o menor risco possível. Quando vai se trabalhar com dinheiro público, tem que ter o menor risco possível. E, em geral, o banco mais indicado é um banco estatal da União, que é o Banco do Brasil, porque, se o Banco do Brasil quebrar, quebrou o país. Então, dinheiro público não é para corrigir risco, é para ter correção monetária e um pequeno ganho de juros. aí eu me pergunto, não foi isso que ocorreu. Então, essa operação, de fato, precisa ser investigada a fundo e, eu, particularmente, tomarei todas as medidas possíveis para que tudo seja apurado apurado com rigor. É fundamental que o Rio Previdência não corra mais riscos. Por isso que eu falei, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Se, de um lado, o governador subtrai do fundo único 4,9 bilhões de reais, os gestores, de outro lado, aplicam, em atividade de risco, 500 bilhões no Banco Master. Então, não há como fazer o Rio Previdência correr riscos. Já tivemos operações desastrosas no passado com o Rio Previdência, como a assintosa Operação Delaware, que foi objeto aqui de CPI, além de aplicações indevidas, que eu mesmo investiguei numa CPI que participei. Não queremos riscos para o nosso Rio Previdência, porque é ele que faz o pagamento da Folha de Nativos e Pensionistas. Reafirmo, não podemos permitir que os fundos do Rio Previdência fiquem sob um risco ainda maior do que já está nos tempos atuais, senhor presidente. Então, queria chamar atenção sobre essa operação e volto a afirmar e reafirmo, pedirei e insistirei com a necessidade de tudo ser investigado. Mas não para por aí. chegou na casa hoje o orçamento para 2025 será publicado no dia de amanhã. Chegou na casa hoje? Não, chegou na casa ontem à noite e hoje vai para a publicação. O orçamento de 2025, deputado Ratinho, prevê uma despesa de R$ 122,1 bilhões de reais e uma receita de R$ 107,5 bilhões de reais. Logo, as despesas são maiores que as receitas em R$ 14,6 bilhões de reais. Então, o rombo do orçamento de 2025 é de R$ 14,6 bilhões de reais. Desses R$ 14,6 bilhões de reais de rombo, R$ 11,6 bilhões é o que está reservado para o pagamento da dívida do Estado com a União. Um valor monstruoso e com esse orçamento deficitário maior inclusive que o déficit previsto inicial na LDO que era de R$ 13,7 bilhões eu me surpreendo com uma matéria jornalística do dia de ontem que achei inacreditável mesmo com uma previsão orçamentária de R$ 14,6 bilhões de reais para o orçamento de 2025 o governo do Rio de Janeiro via o Instituto de Engenharia e Arquitetura está priorizando uma mega licitação de R$ 736 milhões com prazo de 12 meses o objetivo dessa licitação é contratar uma empresa para aplicar a metodologia BIM uma tecnologia de projeto em três dimensões informatizada que também é usada para o acompanhamento de obras em todas as secretarias e empregos das executoras além de querer atender os investimentos e obras nos outros 92 municípios como contratar R$ 720 milhões de reais R$ 736 milhões de reais para projeto e acompanhamento de obras se o rombo do orçamento repito para 2025 é R$ 14,6 bilhões por isso senhor presidente estamos promovendo esta contestação e solicitando auditoria em todos os termos desse edital é importante lembrar que em 2022 houve uma contratação similar para gerenciar projetos e obras do Estado financiados com a venda da CEDAI e este contrato foi de aproximadamente R$ 90 milhões salvo erro de memória R$ 92 milhões de reais naquela ocasião fizemos uma denúncia ao Tribunal de Contas para auditar aqueles gastos que apurou e encontrou uma série de irregularidades agora é fundamental entender como essa contratação anterior de R$ 92 milhões considerada irregular se conecta com o edital atual será que o que foi feito anteriormente será reaproveitado pelo governo e pagaremos duas vezes é urgente uma auditoria nos procedimentos licitatórios para este investimento exorbitante de R$ 736 milhões de reais parece até senhor presidente que se aproveita a última semana antes das eleições para achar que nós estamos fora de órbita e não estamos atentos ao diário oficial as notícias da imprensa e tudo que aquilo que acontece em relação aos gastos do Estado porque se de um lado o déficit de R$ 14,6 bilhões de reais do orçamento 25 deriva do pagamento da dívida com a União de outro lado também tem uma forte vinculação com a má gestão dos recursos públicos e com a falta de vontade do governo do Estado de aumentar a sua arrecadação muito obrigado senhor presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com as ordens do dia está suspensa a sessão do father ian do o o o o o